Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! O vídeo de hoje compõe os looks mais lindos que eu tenho certeza que irá conquistar você! Se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva que eu estarei esperando vocês com todo o carinho do mundo, ok? Os modelos de hoje são mega elegantes e sofisticados modelos que podem ser usados em qualquer ocasião especial eu tenho certeza que algum desses looks você irá se identificar Os modelos de hoje são apenas inspirações são modelos encantadores é impossível não se apaixonar por esses lindos looks de hoje, não é verdade amadas? E aí meninas, gostaram dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim! Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre o vídeo de hoje ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal que eu vou estar preparando e trazendo tudo com muito carinho pra vocês Deixe aqui abaixo o seu comentário ou então apenas aquele emoji carinhoso pra me saber que vocês passaram por aqui hoje e deixaram a sua marquinha especial Gostaria de agradecer o carinho de cada uma de vocês Tenho muito carinho e muita gratidão por ter a sua companhia aqui com a gente acompanhando nossos vídeos, deixando seu like e até mesmo compartilhando Amadas, Deus abençoe cada uma de vocês Abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família Quero agradecer e desejar a todos um lindo dia ou uma linda noite ou uma linda madrugada Deus abençoe vocês, um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau